Fala Nação Botafoguense, estamos aqui para mais um Resenha Tricolor, com o dado da vez hoje, é o meu atacante Dodô, a entrevista pelo Sky por causa da pandemia do novo coronavírus, e meu parceiro de sempre, Luiz Cossenso, tudo bem Luiz? Tudo bem Básio, tudo bem Dodô, um abraço para vocês aí, vamos falar com o Dodô, começou o ano passado ter o chance na equipe profissional do Botafogo, começou bem, começou se destacando, já era querido pela torcida quando machucou o joelho, e agora ele vai falar como que ele está em processo de recuperação e também um pouco mais da carreira dele, até ele ter chegado no Botafogo, todo esse momento que ele viveu até agora como profissional. E aí Dodô, tudo bem cara? Fala Básio, tudo bem, Luiz, beleza? Cara, está sendo uma recuperação muito boa, estou vindo trabalhando firme, tudo planejamento certinho, está tendo respostas boas, e a recuperação está tudo certo. Não sei outro para voltar, mas ainda tem mais um mês aí. Ô Dodô, falando um pouco sobre o momento da lesão, cara, foi na partida com o atleta do ANS, né? No momento você conseguiu perceber já a gravidade da lesão, Dodô? Não, na verdade, na hora, eu só pensava na oportunidade que eu estava perdendo, porque eu estava tendo uma sequência como titular, a equipe estava muito bem boa, a gente vinha de um resultado ótimo no Campinas e também contra a Ponte, e na hora que eu machuquei, eu já vi que não dava mais, então eu pensei na oportunidade que estava passando de a gente subir para a Série A, de eu ali ter machucado e ter ficado fora da reta final. Foi mais um desespero, assim, olha. Dodô, como que foi esse período de recuperação, né? Você se machucou em outubro, fez a cirurgia um mês depois, porque você teve alguns probleminhas de saúde, né? Uma dor de garganta, não pôde fazer a cirurgia ali. Como foi esse período de recuperação? E agora, se não estiver enganado, em meados de abril, completam cinco meses da cirurgia, né? Como foi esse período passo a passo que você pode contar para o torcedor botafoguense? É, na verdade, no começo é um pouquinho chato, né? Porque quando você operar do joelho, você fica um tempo sem poder fazer nada, só ali fazendo as coisas básicas da fisioterapia, e você quer correr, mas não pode, quer chutar uma bola, mas não pode. Então, no começo foi bem difícil, mas agora você vai voltando fazendo tudo que você já é acostumado a fazer, e agora é só procurar evoluir, ganhar força, ganhar fisicamente, para poder voltar forte. quando tiver a oportunidade. Bom, Doutor, com toda certeza, eu acho que você recebeu o apoio da sua família, né? Após a lesão, cara. Mas eu queria que você falasse também da sua família e do vestiário, cara. Se você conversou com algum jogador que já sofreu lesão, se teve algum jogador específico que te apoiou muito, e também da sua família, quem foi a pessoa que mais te deu apoio nesse momento tão difícil, cara? É, em relação à minha família, minha família sempre me apoiou, porque eu venho de uma família muito humilde, que com tão pouco a gente faz muita alegria. Então, quando eu sofri a lesão, eles falaram, calma, você já conquistou muita coisa, você vai conquistar ainda só mais uma pedra no seu caminho, fica tranquilo que você tem sua família do seu lado, você tem pessoas que te amam, que vão te apoiar num momento difícil na sua vida, mas você vai vencer e vai voltar mais forte. E com esse apoio, eu consegui tirar um pouco mais de lesão, porque com o apoio da minha família, eles ficavam comigo, quando ficavam do meu lado, eu fui cada vez mais focado para treinar, para recuperar, e graças a Deus deu tudo certo, por conta da parte minha e da minha família também. Em relação ao vestiário, eu tenho conversado às vezes com jogadores que já sofriam lesões, como o Didi, o Didi é um cara que sofreu a mesma lesão, e a gente sempre discutia as ideias sobre como que era, sobre o ligamento, porque como ele é um jogador mais experiente, eu sou um jogador mais novo, ele me passava. E um fisioterapeuta também, que futa profissionais me passavam a orientação para ficar mais calmo, tranquilo, cortava a minha ansiedade, para me não ficar, ah, eu preciso voltar, e graças a Deus agora estou na reta final, e eles me ajudaram bastante nesse período. Dodo, você falou do apoio da família, o apoio de alguns jogadores, que conversou com você ali naquele momento, e foi um momento que você estava em ascensão na carreira, tinha se firmado, tinha ganhado a oportunidade, se firmado como titular do Botafogo, vale ressaltar isso, né? Como foi assimilar tudo isso, cara? Pô, estou no melhor momento da minha carreira, crescendo, e de repente vem a lesão e tal. Como assimilar tudo isso? Então, Luiz, no começo a gente assimila como uma forma muito difícil, mas eu tenho uma frase que eu guardo comigo, que é onde eu estava, onde eu estou, e onde eu quero estar. Há dois anos atrás, nem categoria de base eu jogava, eu jogava com a dor aqui na minha cidade, então era um momento complicado. E onde eu estou? Eu sou profissional do Botafogo, consegui jogar, consegui disputar um campeonato de alto nível, sou um jogador muito importante para o Botafogo, então, para assimilar no começo foi difícil, mas agora é tranquilo, que é a situação que se encontra, porque hoje eu sei que se eu voltar, eu vou dar o meu melhor para poder fazer melhor do que eu já fiz. Então, agora para assimilar está mais tranquilo, porque teve pessoas por trás me orientando também, me deu total apoio, eu fico muito feliz por isso, o próprio Botafogo me deu total apoio, e a torcida também. Ô, Dudu, você está com 20 anos hoje, né, cara? Sim. Você falou um pouco dessa trajetória que você jogava Amador, queria que você contasse um pouquinho, cara, onde você começou, por quais pontos você passou na sua carreira até chegar no Botafogo. É, na verdade, minha primeira escolhinha foi aqui na minha cidade, em Pontal, né, o Cruzeiro de Pontal, o Gotipla, que eles chamam aqui. E depois eu tive uma passagem na escolha de Prodósco também, foi quando surgiu uma oportunidade no Rivalve, e dali eu fiz um campeonato paulista sub-17, e no ano seguinte eu vim para o Botafogo. É, foi onde eu comecei minha trajetória aqui, em 2018, lá para o meio de março, e estou aqui até hoje. Consegui ajudar na categoria de base, estou tentando ajudar no profissional, e é basicamente isso, minha trajetória. Sempre joguei Amador aqui na minha cidade, quando eu estava sem clube, quando eu estava desempregado. Então, eu valorizo muito o Amador aqui também, porque me ajudou bastante. Ô, Dodô, você falou dessa trajetória sua, você chegou a ser reprovado em algum teste, tentou fazer teste em alguma outra equipe, não passou, ou no próprio Botafogo antes, como foi, Dodô? Porque tem muita história do jogador, né, cara reprovado em 10 lugares, revida jogador, como o Cafu. Como foi você, Dodô? Ó, para falar que eu não fui reprovado em 10, eu fui reprovado em 7 clubes, e no Botafogo foi reprovado 4 vezes. Quando foi isso, Dodô? Você lembra as categorias? 2015, 2017, duas vezes em 2017, 2015 e 2016. E toda vez que eu era reprovado, era até engraçado, que eu ficava em casa assim, meio cabisbaço, minha mãe. É, não deu certo de novo, né? Mas ficou tranquilo, que na próxima sai. E eu sempre peguei isso como um motivo para me dar um sorriso, sabe? E quando eu tive a oportunidade no Botafogo, eu falo até hoje, o Botafogo me guardou as portas para mim, porque foi difícil no começo aí para me adaptar, para mim poder entrar no esquema do treinador. Então, no começo foi difícil, mas hoje eu agradeço bastante, bastante a todos. Bom, Dodô, cara, para encerrar da minha parte, eu queria saber um pouco do seu sonho como para essa temporada, primeiramente, se você pensa em gols, se você pensa em partilhas, enfim, qual é o seu sonho para essa temporada? E qual é o sonho que voltou na carreira? É, o sonho para essa temporada é voltar a jogar, voltar a ser titular do Botafogo, o jogo absoluto, e o mais sonho que eu sonho mesmo é o acesso, porque ano passado, eu acho que ficou aquele gostinho de poderia mais, e esse ano não pode faltar, esse ano eu acho que é uma meta, e eu vou fazer o meu melhor para a gente poder chegar na tão sonhada Série A. e o sonho como jogador para a carreira, assim, é poder jogar no Botafogo, sair daqui como um ídolo, e se eu for para outro clube fazer a mesma coisa, se Deus quiser representar a seleção brasileira, porque independente de tudo, no futebol, todo lugar que você passa, você tem que deixar um legado, você tem que deixar como exemplo e não sair como exemplo, e hoje eu estou no Botafogo, hoje eu quero ajudar o Botafogo a chegar a um objetivo no final do ano, e se amanhã eu estiver em outra equipe, vai ser a mesma coisa, porque, além de tudo, tem vários sonhos na carreira, mas o mais importante para mim é deixar um legado e uma história marcada. Dodô, para terminar, legal o que você falou aí, para terminar, e para mostrar a sua vontade, eu queria que você falasse como foi a sua recuperação, eu lembro que em dezembro, naquele período de Natal, Ano Novo, você fez um trabalho, continuou fazendo um trabalho de recuperação com o Péricles, você praticamente não parou, né Dodô? Foram cinco meses trabalhando aí, para recuperar o joelho o mais rápido possível, e a recuperação está dentro de um planejamento assim, até muito otimista, né Dodô? É, eu até brinquei na hora, falei, nossa, esse ano eu vou ter que viajar, porque ano passado eu não viajei, mas, eu fiquei treinando sim, realmente eu treinei dia 24, e no dia 24 eu não treinei, mas dia 26 eu já estava treinando, quanto no ano novo também não treinei, no dia seguinte eu já estava treinando, porque a gente já tinha se apresentado, e eu agradeço bastante esse período, porque foi um período que eu não estava tendo futebol, foi um período que estava todo mundo de férias, e foi um período que me ajudou a lembrar muito, sabe, do futebol, então eu agradeço bastante, se eu estou tendo evolução hoje, é porque naquele começo lá eu sofri, um pouco, mas o Péricles me ajudou bastante, sou muito grande para ele, por ter me aconselhado, por ter falado, não, vamos trabalhar, vamos trabalhar dia a dia, e hoje eu estou bem, se é por causa daquele tempinho, que eu fiquei trabalhando, enquanto os outros estavam de férias.